E aí galera, faz tempo que eu não faço um vlog simplesmente em casa É, há muito tempo que eu não vlogo em casa, aqui, fazendo algo aqui, não só viajar de algum lugar É sempre vai de algum lugar Então, tá um dia lindo, tava muito quente hoje Foi, tipo, super quente Mas agora como já é final de tarde, já são sete da noite, o sol ainda tá forte E aí a gente resolveu sentar aqui na frente um pouquinho, aproveitar um pouco fora de casa E a gente tem uma convidada ilustre Right? We have like a special guest Oh, yeah Yeah We have a special guest today É a Bailey, eu vou apresentar a Bailey pra vocês They're gonna think that we have a new dog Yeah, grande Grande, cachorro, cachorro grande Cachorro, what's white? Branco Branco Não Eu preciso ir levar a Bailey pra passear A Bailey, ela é a cadelinha dos nossos amigos, né O do Bruno, da Lori, da Vida, da Beija Olha aqui ela Olha ela, que linda Ui, que lindinha Diz alguma coisa? Ela é tão linda Ela tá lembrando os tempos de Fred Tendo ela aqui em casa Ela é muito querida, olha só Ela é super Ela é super Tímida Super tímida Só que ela já Já tá alguns dias aqui em casa Então ela Já perdeu um pouco a timidez Ela já Tá lidando com a gente Como se fosse o nosso cachorro mesmo Agora eu vou pegar E vou levar ela pra passear Ela fica doida Quando ela vê A coleira Não me machuca com as suas unhas Aqui Ela fica tão, tão feliz Ela fala inglês, tá? Ela não fala português Vamos, vamos Vamos Que bonitinha Ela é tão adorável Eu não acho que nós vamos Tiremos ela de volta Eu sei Você quer ficar e viver com nós, Bailey? Não há filhos aqui Nós podemos compartilhar Nós podemos ter ela Por algumas semanas E depois Vai em custódia Uh-huh Come on Let's go Let's go Let's go Let's go walk Vamos lá Tá sendo gostoso ter ela aqui, sabe? Por um lado a gente já tava Acostumado a não ter o Fred mais, né? Por perto Mas Por outro lado é É gostoso ter de novo, né? Sei lá Mesmo assim A gente sempre Falou, né? Depois do Fred A gente não Não Depois até do Mico, né? O dia que o Mico não tiver mais com a gente A gente não Não quer mais cachorro A gente quer voltar até a nossa Liberdade, né? Então A gente tá hospedando A Bailey aqui por Um mês Praticamente Ou Quatro, cinco semanas É porque o Bruno e a família, né? Eles foram Eles estão indo numa viagem De carro Fazendo uma road trip Estão viajando Pro outro lado do país, sabe? Estão passando por vários estados E tal Então foi uma viagem muito legal Pra eles, assim, né? E levar um cachorro grande Assim como a Bailey Seria muito complicado, né? Então E eles tinham Já tinham certo, assim Que uma pessoa ia cuidar Da Bailey Na casa deles Essa pessoa ia ficar lá na casa deles Só que Claro, né? Tudo deu errado Então De última hora, assim Uma semana antes De eles saírem Pra viajar A pessoa deu pra trás E daí eles Tavam desesperados Tentando achar Quem que pudesse cuidar da Bailey, né? E claro que Aí a gente se ofereceu, né? Pra cuidar dela Com A Condição De que Tivesse Alguém Pra ficar com ela Um final de semana Ou Outro final de semana Que A gente fosse Acampar Que a gente foi agora Nesse fim de semana Que passou Porque a gente não poderia Levar ela no acampamento, né? Ia ser muito complicado Muito É muito grande, né? Eles encontraram Uma Outra amiga Que poderia ficar Com ela No fim de semana Aí a gente levou A Bailey lá No fim de semana Pra ficar na casa dela E a gente pegou A gente levou Na sexta E pegou já No domingo Dela de volta Aí deu certo Então Então é isso A gente não Eu não sei se mais Algum outro final de semana Até eles voltarem Agora é junho Eles só voltam em julho Tem mais Quatro semanas ainda E Eu não sei se A gente vai precisar De algum final de semana Sem a Bailey, né? Então Se precisar A gente liga pra ela E vê se tem condições Mas tá sendo bem gostoso Sim Ela tá me fazendo Voltar a andar, né? Que eu tinha parado de andar Não que eu não tô fazendo exercício Mas eu Eu saio de patins De bicicleta De qualquer outra coisa Mas eu não tenho Simplesmente andado Então É gostoso Quase todo dia Eu trago ela pra caminhar Os primeiros dias Foi bem complicado Ela Claro Ela não tinha ainda Não tava acostumada Comigo, assim, sabe? Então ela era bem tímida Assim, parava E ficava com medo E tal Agora ela tá, assim Caminhando Simplesmente Normal, assim, sabe? Tipo A gente já veio aqui Algumas quadras de casa E ela nem Nem parou Nem empacou Ela tinha mania De empacar, assim E não E não Não andar mais, sabe? Ela parava, assim E ficava esperando E eu tinha que Meio que arrastar ela Aqui na Com a peitoral Pra ela sair do lugar Agora não Agora ela simplesmente Tá andando Tá curtindo A caminhada Quem acompanha O canal já há algum tempo Lembra Que eu fazia muito vídeo Aqui vindo Dessa trilha Aqui, ó Dessa trilhazinha aqui E lá tem O aeroporto Descapuz É um aeroporto Bem pequenininho Que só praticamente Desce teco-teco E aqui era trilha E não tinha nada aqui Era um pasto, né? Aí eles fizeram Essa avenida aqui, ó Que vem lá Da rua principal Aqui por trás Do nosso bairro Que aqui é o nosso bairro A gente mora Noutra extremidade Desse bairro Tipo Três, quatro quadras daqui E essa avenida Ela pega e vai Ela contorna Aqui o pasto Aí o avião Descendo Então ela contorna O pasto aqui Só que ela não vai Em lugar nenhum Sabe? Ela simplesmente Acaba lá no fundo É porque Essa região aqui É chamada Ela é zoneada Como Light Industrial Então tipo É pra indústrias Pequenas Assim, sabe? Tipo Galpão Galpão Esse tipo de coisa Assim, warehouses Então É porque eu acho Que isso aqui Vai virar tipo Um parque Industrial Então é pra Se eles Colocarem galpões Lá no outro lado É pra ter acesso A esses galpões Só que essa parte Da avenida aqui Já tem Acho que uns Dois anos Três anos E eles nunca Abriram ela Ela tá fechada Lá na frente Então é legal Porque a gente Pode usar ela Assim pra Pra passear Pra andar de bicicleta Eu brinco Com meus carrinhos Aqui e tal Não vem carro Aqui ainda Eu não sei Eu não sei por que Que eles ainda Não abriram Pra vir carro Porque Ela poderia Ser um outro Acesso ao nosso Bairro aqui Que seria muito bom Só que Não Eu tava numa discussão Aqui com Com os amigos No Facebook Sobre o calor Porque agora Tá calor Ontem Deu Noventa e poucos graus Hoje também Deu noventa e poucos graus Fahrenheit Isso dá uns Trinta e poucos graus Celsius Então Porque sempre tem Aquela discussão Assim Ah eu gosto do calor Eu não gosto do calor Ah eu acho calor horroroso Ah eu gosto do frio Mas a gente Tá cansado Do frio Esse frio Molhado Daqui Da Northwest Chove demais Aqui Chove demais A gente tem Tipo Praticamente Oito A nove meses De frio E chuva A gente só tem Três meses De calor Intenso Que é um saco Também Porque o calor Aqui quando vem Vem mesmo É um calor Bem seco Aí claro Tem as queimadas Não é que a gente Tá acostumado Que tem acontecido Todo ano Que daí Tem muita queimada E fica tudo Fica com fumaça Em todo lugar E a gente não Às vezes Dizem até Pra ficar em casa Porque a fumaça É perigosa De respirar E tal A qualidade do ar Diminui Mas então Ó Às vezes ela empaca Assim ó Aí a técnica É essa A gente pega Levanta ela E traz Vem Aí ela continua Sabe-se lá Por que ela empaca Desse jeito Não é porque ela Ela tá cansada Nem nada Ó Vai ficar normal Então Aí eu tava dizendo Se a gente pensar bem O calor Assim Clima de calor É muito mais usável É muito mais usável Do que clima frio Por que? Assim ó No clima frio A gente fica Trancado dentro de casa Porque é muito frio Né? Assim quase não se faz Nada fora E sempre gelado E tal E dentro de casa Que é gostosinho Quentinho É muito bom É muito bom Sabe? Assim não tem nada a ver Com o frio do Brasil No frio do Brasil Porque as casas no Brasil São muito frias Então tipo Frio no Brasil A gente Fica com cobertor Dentro de casa Fica com um acacedor Ligado na gente Pra tomar banho No inferno Porque é super gelado De tirar a roupa E tal Aqui isso não existe É super gostoso Dentro de casa Mesmo nevando lá fora Assim Não sente diferença nenhuma Sabe? Quando tá nevando ou não Mas Só que daí Tu não pode fazer nada Fora de casa A não ser Esquiar Só que fora isso O frio É bem horroroso Não dá pra fazer nada Fora de casa Em nenhum momento do dia Porque É frio E molhado O tempo inteiro Né? Só que agora Num clima Quente Num clima quente Ok Pode ser bem calor No meio do dia Aqui geralmente A pior hora Da temperatura Aqui Que tá mais quente Assim É sempre por volta Das Duas da tarde Até Umas cinco Da tarde É onde tá O topo Assim Do calor Aqui Sabe? E Então Nesses horários Tu não consegue fazer nada Mas fora isso Durante Agora Por exemplo Deis seis Até as sete Oito Horas da noite Ainda tá Claro E Ó Empacou de novo Vamos Ela vai aprender português Comigo Então Nesses horários A temperatura É super amênda É gostosa Olha Tô caminhando De camiseta Não tô suando Tá bem gostoso Tem uma brisazinha Sabe? Então tipo Eu tô usando Mais o dia Do que num dia frio Sabe? De manhã Mesma coisa Até umas Onze da manhã Ou mais É bem gostoso aqui Não é tão calor E eu tô falando daqui Tá? Eu não sei como é que é Na Flórida É mais quente Mas mesmo na Flórida Ou regiões ao sul Que é mais calor Que aqui Tem horários do dia Que é agradável E dá pra fazer Alguma coisa fora Sabe? Então A minha Resumindo Em lugares Quente Ou durante A temporada De calor Tem momentos Do dia Mais momentos Do dia Que tu pode fazer Coisas fora de casa Né? E enquanto que no frio Não No frio É o tempo inteiro Super frio fora Quando é calor Só alguns momentos São insuportáveis E tu tem que ficar Dentro de casa No ar-condicionado Fora esses momentos Fim de tarde De manhã Tu pode fazer Um monte de coisa Fora de casa E isso é gostoso Sabe? E o frio Principalmente na chuva Aí ferrou Aí é bem Aí é pior ainda Aí não dá pra fazer Nada mesmo Fora de casa Sem se molhar Então eu sempre Discuto isso Com todo mundo Sabe? O pessoal fala Ah, eu prefiro o frio Mas o frio Tu não aproveita Não Eu acho Meio que Um desperdício De vida Sabe? O frio Tu não Não faz nada Fora de casa Agora no calor Nossa, dá pra fazer Um monte de coisa Fora de casa A gente não sabe A gente queria A gente pensa Às vezes Assim Em se mudar Daqui da região Ir pra algum estado Mais quente A gente não sabe Qual o estado Sabe? Texas Seria legal Trabalhar na mesma empresa Na mesma cidade Da minha empresa Em Austin Mas A gente não sei A gente não gosta Do Texas E às vezes Mesmo que seja Uma cidade mais assim Liberal Tipo Austin Ainda está no Texas Ainda a gente estaria Estaria Dando suporte A esse estado Que é É o estado mais Como é que fala? Me fugiu a palavra Mas É o estado mais assim Andando pra trás Que tem nesse Nesse país Sabe? E né Tipo agora Esse negócio Da supressão De votos Eles querem Fazer de tudo Pra menos pessoas Votarem Acabar com a democracia Lá no estado Então sabe A gente não quer Dar suporte a isso Então É um estado Que a gente arrisca Da nossa lista De se mudar Flórida É praticamente A mesma coisa Sabe? A Flórida é muito Muito Conservadora E tal A gente não quer Ir pra um estado Assim Tão conservador Então é isso E mudar Ah é complicado Muito complicado Mudar de casa Aí tem os amigos E tal O Cris Como é que a gente vai Mudar pra algum lugar Sem o Cris A gente tá tão Acostumado Ele faz tão parte Da nossa vida Então tipo É bem complicado Então Não sei Fica Por enquanto E durante um bom tempo Ainda vai ser Um Apenas um sonho Quem sabe Um dia mudar daqui Pra um lugar mais Mais quente E aí We had a nice Walk Yeah We went to the trail Alexa turn on eating Alexa turn on living room We found this A reversa Are you thirsty? Thirsty? Come Come Billy come Here's your water Essa água Tá uma gosma Água dela E a água do Mico Bonitinha Ela é o Fred Branco Ela é o Fred the White Não é mais o Fred The Gray Quem gosta Senhor dos Anéis Vai entender Do que eu tô falando E pro Mico Sei lá Ele deve estar pensando Ih Outro cachorro Banho tomado Resolvi fazer S'mores Quem não sabe O que é S'mores S'mores é um negócio Tradicional americano Que se faz bastante No verão Assim Em acampamento E tal Que é Colocar Marshmallows Num espetinho Aí a gente faz Aqui na fogueira Aí quando ele tá Meio que Bem quase derretendo Aí a gente coloca Ele numa Bolacha Uma dessas aqui Que se chama Graham Crackers Com Um pedacinho De chocolate Eu não gosto De Hershey's É muito ruim Só que era o único Que tinha no supermercado O Pet que acendeu Esses Foguinhos Aqui com É um negócio Especial Para espantar Mosquito Mas não tem mosquito É isso que eu tava falando Pra ele Eu não quero essa droga Na minha cara Aqui Acabei de tomar banho Ah Filha da mãe E aqui a gente vai usar Essa É uma dessas portáteis Ela é a gas Ela é a gas E tem essas pedras Vulcânicas Olha o que está acontecendo Com essas rocas Eles morreram Nossa Nossa Negócio poderoso Aqui A gente vai ter que trocar Essas pedras logo Elas São pedras vulcânicas Mas elas já Meio que estão virando É Estão esfarelando Não é pra esfarelar desse jeito Nossa Como isso aqui esquenta Acho que quando a pedra esquentar mais ainda Daí irradia bastante o calor Sim O que você quer fazer isso? É warm. Aqui, você pode me assar as minhas feitas. Você está finalmente usando a minha espécie. Sim. E o que você está poopando em mim? E a baile. A ghost. Eu não quero a água sair. Há uma canela em fogo. Sim. Essas as minhas feitas. Esses fogos. Eu não quero isso. A gente prepara assim. Não deixar tão perto. Pra não queimar. Tem que derreter com calor. Tem que derreter quase ao ponto dele cair do... Do espeto. Olha só. Vai cair do... Aí a gente coloca. Aperta. Tira ele daqui. Ele está bem quente. Deixa um tempo ali pra ele... Tentar derreter o chocolate. Olha só. Não, você é um maluco. Vamos lá. É uma testa. E não é sempre queimado. Sempre queimado. Eu sei. Não. Sim. É praticamente melto. Sim. Vai queimar meus pelos. O vento está jogando fogo contra mim. Olha só como ele... Derrete. Eu fiz mais um. Tem um segundo. Humm... Essa é a sua primeira vez com s'mores? Não, eu acho que foi filmado um dia, click on stop. Não, eu estou filmando. O que você acha, Mico? E aí é Bailey, lá. Oi, Bailey! Mico's breath must be delicious. Sim, exatamente. É por que Bailey está ficando. Isso é muito bom para o nosso almoço. O almoço que nós não tivemos.